Só peixe monstro Olha aí, ó Menino tá rafiado no Rio Madeira, riscada ele morrer lá No Rio Madeira, o cara foi embora com a antarrafa, não volta mais nunca É, o seu negócio me revara Só foi treinado pra ir pra vara, não foi pra tarrafa não Direto do lugarinho pro Serra Pelada, tá rafiado aqui Olha aí, tiraram o ouro ali, ó Aí, riscada ele pegar até uma pepita É, tarrafa sumiu aí no fundo aí, ó Tem osso de gente morta aí dentro, tem um piseiro do caramba aí Direto da Serra Pelada No estado que eu não sei onde é Sabia não, pô Eita, pessoal, competindo na tarrafa aqui, ó Eles tão competindo, quem tá refém é melhor, um em cima do outro Se o peixe pular agora, pula na tarrafa do outro agora, na tarrafa Cadê as tarrafas? Cadê as pintadas, meu irmão? É, o pintado, aqui é pintado, não tem negócio de... Traíra Não, aqui não tem não Traíra aqui é só os caras que filmam, né? É, só os caras que filmam Ninguém tá vendo? Vai lá, ó, Giovanni, pegando só o lambarizão grande Manil, tô indo embora Vamos embora